Música 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 Get finck! See you. I Note. Ain't you На binろ!!! Ohy... It's a bomb vest! Ohhhh... It's so cold... It's so cold right? Nice kontra... Right? Bola, bola, bola! Bola, bola! Sua! Sua, lau! Olha o bomba da sua! Oh! Seu pra você! Oh! Oh! A minha tá na minha cor. 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 A 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 minha cor. É da Índia. 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 É da Índia.